Oi pessoal hoje estou aqui trazendo mais um vídeo de estambulgais e hoje a gente vamos comprar o passe eu falei no outro vídeo para vocês talvez eu possa juntar aqui para comprar passe isso que deu e se inscreva no canal se inscreva aí nos ajuda aí porque a gente tá chegando em 500 inscritos né ative o sininho deixe o like e se um YouTube bugar e não divulga entra porque não tem todo vídeo tá bom aqui tem vídeo todo dia então vamos comprar o pai gente sim então passe a ativar Tá bom? Não tem nada! Ae! Vai! Ae! 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 Avisada, rapaziada... Não sei nenhum... Quero sem gêmeo! Não sei o que é, David! Isso! Bora descendo! Está descendo, está descendo! Está descendo, está descendo! Está descendo! E estamos bem no final. Nossa! É assim que eu queria! Olha ali! Peguei... Pronto! Compramos todo o passe, né? Primeiro de tudo, né? Gostar bem essas coisas aqui... Estou muito bonita! Porque você fica baixando sozinho! Aqui... Agora aqui... Sua vez, né? Tchau! 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 Marcil Tchau! E aí... Ok O que foi? O que foi? O que foi? A pegada de boom O que foi? 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 Tem agora os fragmentos, né? Vamos ver Me tope O que foi? O que foi? O que foi? Hum O que foi? Que linda man! Gostei Que legal Então agora, né, vamos pra aqui, ó Vai, sorte, gente, deseje sorte Agora que a gente vai entrar nesse vídeo especial Não tô falando, tipo, de jazô, tô falando na sorte mesmo, né Mano Nossa, que susto, mano Que susto também Eu achei muito, mano Ok, né, não tenho mais Ó, dá mais um E... Aqui, aqui, aqui Ah, nada Tá, quase não dá Ok, né Olha isso, mano, é uma busca Vou falar sério Ah, nunca tem que ter eu Não, não, não é verdade Depois eu decidi Ah, cruza os dedos, gente, cruza Não vem Nada de bom Ih, nossa Que linda Que coisa linda, mano Caramba, pera Nossa, mano Mano, eu vou jogar com ele Eu vou muito, mano Que linda Mano Olha que lindeza Caramba, não, valeu a pena muito Deixa eu ver Nossa Libera esse, olha Ah, não, já tinha esse Esse aqui também já tinha, né, gente E esse? Ah, é a tabela dação E esse aqui tem pé, né Esse aqui não tem Vai ficar mal de pé Isso aqui Experimentar as coisas Nossa, não tem um monte aqui Caraca Caraca, mano Você tá maluco Vocês viram, gente? Vocês viram o choque elétrico? De novo Isso aqui, gente Esse aqui igual o outro, né Prontinho Legal, hein Vamos ver aqui as pegadas Que eu ganhei E essa daqui, ó E essa de sapos De sapito Sapito Pito, 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 pito Sapito Ok, né E essa E agora até Andando Eu tenho que jogar Mano, coisa linda Mano, que coisa linda Mano, deixa eu ativar o novo emote Aqui, né Ativar o novo emote O emote O emote Eu vou testar o emote Então, né Vamos que isso que bota Vamos ver com a partida Vamos ver com a partida Vai cair Ah, não Vamos ver logo Que não dá Com o emote Porque a gente quer ativar Não, não, não Não dá Toma Eu vou testar o emote Eu vou testar o emote E aí Vai cair Vai cair E aí Eu vou testar o emote Lindo 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 Eu gosto muito, eu queria muito. Vai, gente, fazer aquela bruxa. Agora sim, vai dar pra testar melhor, né? Agora sim, vai dar pra testar melhor, né? Assim, vai testar melhor. E vem o lápade. Eu não gosto muito de corrigir. É o frigo, o lápade de corrigir. É o frigo, o lápade de corrigir. É o frigo. 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 Primeira, passe! Gente, eu tô falando velho! Primeira vez que eu passei aqui! Como é a primeira vez? Já passei, mas eu não passei! Tem que sair, né? Primeira vez que eu passei! O que agora? O que agora? Segura! Um! Encara aqui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau É horrível essa risca Música de mosca Eu gostei mais da de 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 a mãe Oh Agora eu gostei dela Olha que ela se atraiu Que rosto que brilha Música de abertura 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 É meio difícil. Ok. Poxa, mano. Eu acho que eu convidei alguém pra cá. Um chocinho. Foi isso mesmo. Deixa ele tá fazendo um rapzinho. Então, gente, esse... Nossa, mano, deixa eu ver uma coisa de novo. Não, aqui não. Ah, tá bom. Agora percebi de uma coisa. Percebi de uma coisa. Você deseja sorte. Cruza os dedos, gente. Vai, 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 vai. Vai vir, vai vir. Não. Mamo, que susto que eu tomei, gente. Eu achei mesmo que eu ia virar na mão. Deixa eu ver, mano. Olha só. Iê, 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 iê. E aí, assim, dá-lona pra ir. Voltai! E aí, é isso? É isso. E aí, oi, meu chabot? Pelo menos, o que vai vir. E aí, oh, gorgulas! E aí, oh, eu vou abrir. Encham, eu vou abrir o gorgulas! E aí, oe. Vamos pegar o Gárgula, daqui a pouco! Eu quero pegar o Gárgula, mano! Gárgula! Vamos pegar o Gárgula! Vamos pegar o Gárgula! Vamos pegar o Gárgula, gente! Vem logo esse campeão! Eu não quero fazer o Gárgula! Que negócio, sabe? Tô com o Fulinho na máscara! Uh! Muito! Muito mesmo! Linda! Uh! Já pegou o Gárgula! Já pegou o Gárgula, gente! Ih! Esquipando! Meio ocupada! Vamos pegar aqui! Não, Chupa! Uh! Vamos pegar aqui, né? Vem, né? Não! Eu quero pegar o Gárgula! Vamos pegar o Gárgula! Ah! Vamos pegar o Gárgula! Vai! Vamos pegar o Gárgula! Vamos pegar o Gárgula! O Gárgula! Não! Quase! Quase! A gente pegou! Pegou! Pegamos! 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 Se respeita! Pegamos o Gárgula! Uh! Uh! Moça! Uh! Pegamos o Gárgula! O Gárgula! Agora vamos ver se a gente pegou esse aqui! Uh! 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 Que isso está muito ruim! Muito ruim! De... Sete minutos! Sete minutos! Uh! Vamos lá! Vamos! Vamos! Pegamos! 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 Pegamos nossa! Agora vai de novo! Vai de novo! Voilá! Quase periódico especial também, gente! Hum, está pegando bastante, hein? Pegamos! Pegamos! Respeito que o cara mexeu tudo do estampogado inteiro! Oita! Eu baixo tudo do estampogado inteiro! Só que às vezes não! Não tirei, não tirei! Não tirei, não tirei, não tirei, não tirei! Quase tudo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Quer saber? Pode ficar mais, mas, por favor, não funciona! Tirei! Vamos lá, vamos lá! Vou fazer e tirar agora! Vamos lá, vamos lá! Tirei! 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 Mas a gente pegou? Não pegou! Tchê! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Nossa! Não foi por pouco! E a outra lá? A outra faltou! A outra faltou! A outra faltou! A outra faltou! Eu não vi! Eu não vi! Ah! Nossa, uma olhada! Esse gárgula! Que lindo! Gárgula! Tá aí pegamos! Esse, olha Genix Bonito, hein? Esse que eu tava falando que eu não gostei Nossa, horrível A gente pegou praticamente quase todos Aham E pegamos isso, mano, que coisa linda E pegamos o Graco O Graco, né? E pegamos essa bosca Então, gente, ó Nossa Deixa eu finalizar com esse daqui Eu amei Lindo Então, gente, esse foi o vídeo, tá? Pra quem gostou, deixa o like, curte Eu amei Se você assistiu até o final, comenta, tá? E se inscreve E tchau